MAMASIDA Viva la fiesta, 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 MAMASIDA Hoje o assunto é diversão, nega, viva a vida louca Sem demora mostra aquele toque que tá bom Mãe um pá da quadradinha, o clima está bom Celebração com o meu irmão, a família louca Viver do jeito louco, com todos os meus negos Viva a festa, mamacita, mamacita 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 Viva a festa, 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 mamacita Não liga o mundo, vivo a vida Pesadelo, tegue, tegue, tegue e a guida Todos reunidos, na família Sorriso num roxo, ansia o nosso dia-a-dia Passando no meu canto com infame online Vós quiser os problemas, vou treinar com tudo E vou gritar bem altas quando canto do mundo Viva a festa, mamacita Viva a festa, mamacita Mamacita Viva a festa, mamacita Viva a festa, mamacita Mamacita Viva a festa, mamacita Mamacita Viva a festa, mamacita Viva a festa, mamacita Viva a festa, mamacita Viva a festa, mamacita Purchase your traps today Viva a festa Viva Lachdesans 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 Viva a festa Viva a festa